Hoje é o dia da consciência negra, uma data marcada por comemorações, festividades, mas também um dia para refletir e cobrar políticas públicas. Alagoas é um dos estados mais violentos para negros. A mulher negra sofre intensa discriminação. Em pleno século XXI, ainda vemos casos de preconceito que nos envergonham. A falta de cidadania e humanidade persiste. Ninguém pode achar que pessoas são inferiores por causa da cor da pele. Neste dia da consciência negra, o JD deseja mais igualdade e respeito. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Empresas de transporte coletivo reclamam de prejuízo em 2017. Elas alegam redução no número de passageiros devido à existência dos clandestinos. Campeonato Brasileiro. CRB perde para o Paraná, mas a permanência na Série B já está garantida. E a TV Ponta Verde é a vencedora do prêmio Braskem de Jornalismo na categoria Informação Esportiva pelo segundo ano consecutivo. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. Aqui em Alagoas, centenas de pessoas subiram a Serra da Barriga em União dos Palmares para homenagear a Zumbi dos Palmares. Para subir a Serra da Barriga é preciso ter muita disposição, principalmente para quem carrega o filho nas costas. Ah, um pouquinho, um pouquinho de peso, um pouquinho de peso, mas vale a pena. É gratificante, no final tudo é gratificante. A bicicleta foi outra alternativa. Paulo Roberto enfrentou oito quilômetros da cidade até o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. A adrenalina de subir essa ladeira no ciclismo é sem explicação, não tem como explicar a emoção que é. E vir prestigiar, homenagear o Dia da Consciência Negra. No feriado da Consciência Negra, muita gente aproveitou para fotografar este visual incrível no mirante do parque. É lembrar dos tempos, né? Que os negros sofreram, é sempre bom vir para aqui. Esta família inteira mora em União dos Palmares e chegou na Serra Cedinho. Mas depois de realizar a expedição, o cansaço bateu. Nós trouxemos um pano para forrar aqui para a família ficar no lugar mais adequadozinho. Para quem pratica atividade física, fica mais fácil, né? Esse grupo de capoeiristas não faltou força. A comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra atraiu também religiosos da cultura afro. Eu tenho certeza que zumbi e toda a família de Ganga Zumba, nesse momento, estão rindo, estão rindo, estão alegres com essa nossa apresentação, com essas festividades aqui no platô da Serra da Barriga. Segundo o presidente da Fundação Cultural Palmares, a Serra da Barriga precisa ser mais valorizada para manter viva a história do lugar onde morou o zumbi dos palmares. Nós queremos que a Serra da Barriga seja um local de absoluta visitação. Como você vai nos grandes países do mundo, você visita o Museu do Holocausto, você visita o Museu do Mundo inteiro. Venham visitar a Serra da Barriga e nós queremos jogar isso. E à noite, a programação prossegue com as apresentações da cantora alagoana, Naná Martins, e da baiana, Margarete Menezes. Tudo isso para encerrar o Dia da Consciência Negra. Boa programação. Alagoas guarda um verdadeiro santuário que representa a força, a luta e a resistência dos negros no país. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares, localizado na histórica Serra da Barriga, é um monumento que deve ser reverenciado o ano todo, mas que ganha um significado especial neste dia 20 de novembro. Depois de ser tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, o parque tornou-se este mês Patrimônio do Mercosul. Veja com Ludmila Calheiros e Valdemir Mariano. Uma terra que narra uma das mais importantes histórias de resistência à escravidão. Terra onde viveu a princesa africana Aqualtune e os dois maiores líderes da resistência negra, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Durante a colonização, negros escravos que não suportavam cativeiro fugiam formando aldeias, chamadas quilombos. Aqui, no alto da Serra da Barriga, em União dos Palmares, foi formado o maior deles, o Quilombo dos Palmares. A Serra da Barriga, ela representa um espaço de luta e resistência que durante quase 100 anos foi palco do maior quilombo das Américas, que foi o Quilombo dos Palmares. Então, viveram nessa região cerca de 20 mil pessoas, entre negros, índios e brancos. Então, os negros que fugiam para cá, que fugiam da escravidão, achavam refúgio para lutar por liberdade nessa terra. No Parque Memorial Quilombo dos Palmares, uma tentativa de recriar um pedaço dessa história, oferecendo ao visitante um aprendizado completo. No meio do espaço, Ganga Zumba e o sobrinho Zumbi, ainda jovem. Também a Mocambos, representando o local onde os negros foragidos, em busca da liberdade, dormiam. No palácio, onde viviam as lideranças, estruturas formadas por barro, madeira e palha. Quartos para o descanso, próximos de uma torre de vigilância. Para resistir cerca de 100 anos, tudo precisava ser bem organizado e vigiado. Plantamos milho, cana, feijão, mandioca. Com as nossas ervas, curamos todos os malhos. Construímos nossas casas, nossas forjas, nossos palácios. E quando queimados, reconstruímos outra vez. Acolhemos e abrigamos todos aqueles que anseiam pela liberdade. Há 400 anos, essa mata era muito mais densa. Nós estamos a 500 metros de altitude e esse nem é o ponto mais alto da Serra da Barriga. Naquele ponto ali ao fundo existia o palácio, onde viveram todas as lideranças do Quilombo dos Palmares nos 100 anos de existência. O local foi escolhido justamente pelo seu potencial de resistência. Daqui do alto, os quilombolas conseguiam acompanhar qualquer movimentação estranha na mata. O quilombo sofreu 19 tentativas de invasão. Caiu apenas na vigésima. Mesmo após a morte de Zumbi, em 1695, exatamente no dia 20 de novembro, escolhido como símbolo da consciência negra, o sonho da liberdade não morreu. A história registrou outras grandes lutas e a tão sonhada conquista da liberdade. 129 anos após a assinatura da Lei Áurea, especialistas e movimentos da cultura afro em Alagoas comemoram os avanços históricos, mas afirmam ainda existem muitos desafios a serem superados. É um cenário de desafio, né? Está colocado aí, eu digo desafio porque nós teremos que combater e enfrentar o racismo. O racismo primeiro que a sociedade colonial, que a sociedade imperial, que a sociedade contemporânea, ela introjetou dentro de todos nós, sendo a pessoa negra ou branca, né? Infelizmente, a partir do mito da democracia racial. E o mito da democracia racial dá-se a entender que todos são iguais perante a lei, que todos têm as mesmas oportunidades e possibilidades. Isso é uma grande verdade. Entre as principais batalhas da atualidade, reduzir os dados da violência e criminalidade, envolvendo e vitimando a população negra. Para se ter uma ideia da realidade assustadora, 89% das reeducandas do presídio Santa Luzia são negras. Alagoas é o estado que mais registra homicídios de negros no país. Alagoas é um dos estados mais racistas do Brasil. Alagoas continua matando meninos negros de uma forma naturalizada e de uma forma socializada. Ninguém percebe, ninguém vê. Alagoas continua com um número massacrante de mulheres negras que são mortas, né? E a gente faz festa. Consciência negra é perceber que a gente tem que buscar para o nosso povo, principalmente o que está na periferia, os direitos que estão sendo roubados. E a gente não está fazendo isso. Ao som de instrumentos típicos, como agogô, alfaia e xequerê, o Grupo Maracatodos também enfrenta um difícil desafio, manter viva a cultura afro em Alagoas. Os desafios são muitos, né? Assim, de manutenção do grupo, de sobrevivência e de fomento. Mas a gente sente, ao mesmo tempo, também muito acolhida da população, né? As pessoas se empolgam com os ritmos que têm a ver com a nossa identidade, com a nossa cultura. E isso é um grande incentivo, né? De novembro a fevereiro, a cultura popular, ela realmente se expande e a gente sente esse estímulo de continuar levando o grupo adiante. A história registrou e continua registrando a resistência da população negra e de toda a sua cultura. Passos importantes continuam sendo dados diariamente. Criado em 2007, o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, é um exemplo disso. Neste mês de novembro, ele se tornou patrimônio cultural do Mercosul. Já não somos mais um patrimônio só brasileiro, não. Somos mais só pertencentes ao IFAM, né? O IFAM tombou a serra em 1985. E agora, em 2017, o Mercosul reconhece a Serra da Barriga como patrimônio cultural. Então, a importância da nossa história, ela já está alcançando o mundo. Ela já sai um pouco aqui de Alagoas, de União dos Palmares, do Brasil, já está aqui na nossa América do Sul. E esperamos que, em breve, seremos patrimônio cultural da humanidade. Pelo segundo ano consecutivo, a TV Ponta Verde foi a vencedora do prêmio Braskem de Jornalismo na categoria Informação Esportiva. A reportagem premiada mostrou histórias emocionantes de superação. A noite foi de emoção. Pelo segundo ano consecutivo, a TV Ponta Verde venceu o prêmio Braskem de Jornalismo na categoria Informação Esportiva. A reportagem premiada foi Superação, esporte transforma vítimas de graves acidentes em campeões. Foi a história de três pessoas que, mesmo diante de muitas dificuldades, provam que é possível vencer. Elas encontraram no esporte motivação para viver. A produção e reportagem foi da jornalista Fabiane Almeida. A gente já tinha conhecimento dos três personagens, né? Enfim, todos eles superaram desafios da vida, né? Eles passaram por dificuldades muito grandes. E cada um com a sua limitação, sem um braço, sem uma perna, numa cadeira de rodas. E com a sequela que um dos personagens ficou no rosto, eles superaram as dificuldades da vida. E estão aí, dando exemplo para quem tem duas pernas, duas braços. E eles são exemplos para a gente. E assim, eles foram inspirações para a gente fazer a matéria. E a matéria ficou muito bacana. Marcos Toledo foi o responsável pela edição de texto. Fernando e Ebert Dionísio ficaram com a edição de imagens. Manuel Salviano foi o auxiliar. E Rodrigo Rocha, o repórter cinematográfico. No ano passado, a gente conseguiu o Braskem também. Somos bicampeões, mas esse aqui tem um gostinho especial. A história é maravilhosa, que serve de exemplo para todo mundo que assistiu. E eu agradeço muito o incentivo da TV, toda a direção, engenharia. Todo mundo que está do porteiro à direção. Parabéns a toda a equipe. A seguir, Campeonato Brasileiro. O CRB perde para o Paraná, mas já está com a permanência garantida na Série B. Eu volto já.